Olha os caras ali! Será que eu tenho acesso a eles? Ah não, por aqui não vou ter não. Mas se eu der a volta aqui... Onde é que estavam? Bom, eu sei que esse daqui eu tenho que fechar. Eles estão matando os meus amigos. Não acredito não. Me deu uma espadada então segurece. Ainda tem mais um respirando. Não acredito não. Não acredito nisso não. Vamos lá. Vamos fazer a pilhada. Não é da sua conta, rapaz. O que está acontecendo? É caçar o que fazer. Vamos lá, pilhando. Esse aqui ainda está vivo. Esse aqui não. Já vamos para a próxima missão, galera. Segura a onda aí. Vamos saquear primeiro. Preciso muito destes itens. Opa, tem um cara fugindo ali. Ah, era o ladrão que eu tinha que derrubar. Mais um evento. De multidão. 33 de 35. Tô perto, hein. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá lá dentro. Não vou perder tempo com isso não. Vamos pra frente. É pra frente que se anda. É, as missões estão ficando cada vez mais divertidas. Difíceis. Mas também muito mais legais. Opa, tá tendo treta ali. Mas não tem nada a ver com isso. Esses dois aqui ganham passaporte pro além. Sinto muito, sinto muito. Mas... Vocês são inimigos. Então... Como bons inimigos, vocês tem que ir pro além. Tem um assassino ali que eu tenho que matar. Não. Não, não. Não, não. Morre como um homem. Covarde. Isso. Eles vão querer treta. Eu não queria que vocês, mas... Como vocês estão querendo, né? Nada. Nada. Defendeu duas. Isso é bom, hein? É, quando tem o povo andando, ele não... Ele não mata, não. Deixa eu ver... Ah, não. Aqueles dois ali não são inimigos, não. É claro que eu vou saquear, né? Fiz isso tudo pra não saquear. Não. Nove bombas de fumaça. Meu limite até agora são dez. Ah, é verdade. Depois eu tenho que ver se tem alguma habilidade nova liberada, né? Tem sempre que melhorar, né? Grana também pra poder comprar arma nova. Não. As que eu tenho eu já melhorei ao máximo todas. Não dá pra melhorar mais. Deixa eu ver se tem alguma habilidade. Personalização do personagem... Ah, eu tenho seis, ó. Corpo a corpo. Armas longas. Armas pesadas. Não preciso. E furtividade, vamos ver. Aham! Vai melhorar agora pra abrir os baús vermelhos, hein? Gostei. Agora quando tiver um baú vermelho eu já vou atrás. Quatro, seis... Esse daqui eu não preciso por enquanto. E de grana eu ainda tenho que juntar mais. Bom, então se tiver baú vermelho a gente corre. Esse daqui aqui do lado é coisa do Nostradamus. Tem um baú vermelho, eu tô vendo. Com certeza eu vou pegar esse baú vermelho. Tá mais pra frente. Ah não, tá do outro lado. Tá no chão mesmo. Só que ali do outro lado. Porque agora os baús vermelhos vão ficar muito mais fáceis de abrir, né? Vamos lá. Cai aí. Cai aí meu amigo. Tá, não é tão simples assim quanto eu imaginei. Por aqui não tem entrada. Deve ser ali na frente a entrada. É, como eu pensei. Podemos conversar? Não, agora não que eu tô ocupado. Vem aqui seu combate de uma figa agora. Uai, como é que entra? Ah tá, vou ter que entrar por cima. E depois descer a escada. Você vem aqui. Pronto, peguei os dois. Vamos saquear a primeira. Tá lá embaixo o baú. Tem mais dois caras lá, né? Ou um. Acho que é um. Cadê a escada? Muito bem. Fechei. Vamos saquear e pegar o baú. Os baús vermelhos tem o maior prêmio, né? Vamos ver se vai ficar mais fácil. Ah, não ficou tão fácil assim não. Aí. Não. Dois pinos. Tá bom, hein? Vou botar o baú com três pinos não, que aí já era. 1500. Nada mal. Mas também não foi lá essas coisas, né? Não era aquilo que eu esperava não. Esperava muito mais, com certeza. Pulou. Vamos voltar em rumo do nosso objetivo. Rapaz, você não treta com meu amigo não. Os verdinhos são meus amigos. 1 de 40 é vento de multidão. Ah, então já ganhei o prêmio pelo outro. Será que foi grana? Deixa eu dar uma olhada aqui. 51 foi grana. Então já que foi grana... Será que eu consigo... Não, habilidade não. É equipamento. Será que eu consigo um arma especial aqui? 200 mil, você tá doido. 125 mil, não. Ainda não tenho grana pra isso não. Vambora, vambora. Vamos continuar. Ih, treta, 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 treta. Já fechei dois aqui, ó. Toma mais um. E você aqui também. Pode parar de defender. Você vai cair. Vamos lá, tem pra você também. Tem pra tudo não. Eu nem preciso agastar seu tiro não. Não falei? Todo mundo no chão. Ah, aquele outro lá já tinha saqueado. Pelo menos eu acho, né? Vamos lá. Acho que eu tô com máximo de tudo. Bomba de fumaça cheia. Índigo. Leque. Granadas atordoantes cheias. Eu tenho que começar a usar dessas granadas também. Eu não tô usando. Sai do meio, gente, que eu tenho uma missão pra fazer. Ah, não. Eu deixei os guardinhas ali. Menos por enquanto, né? Tem um papelzinho ali, mas eu vou pegar depois. Já o baú parece que tá livre, né? Deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui. Só 750 é pouco. Vamos lá, vai matar o Geraldo. Lá tem muita. Não dá pra matar tudo assim, não. Só com uma bomba. Tem um multidão. Dois de 40. Só sobrou você, amigo. Nossa, que finalizada, hein? Se não for em grande estilo, é melhor nem começar. Cartas de baralho. Esse cara tem que montar uma vendinha no final, não é possível. Pra que tanta coisa inútil que o jogo pede? Só se for pra você ganhar ponto de quantidade de itens que você conseguiu pegar. Porque tirando isso, eu não vejo utilidade nenhuma. Já tô de nível executor, né? Tem que chegar no nível lenda. É bom que nessa brincadeira você já vai conseguindo uma grana, né? 77. Tem uns que só dão 4 florins. Tchau. 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 Tchau.